O que leva o Fortaleza a tantas emoções é de autoria do saudoso Jackson de Carvalho que compôs no momento também de grande inspiração aquilo que representa o hino tricolor de aço do BC Gustavo de Negreiros Então, só falando aqui sobre o Osvaldo, também um jogador importantíssimo eu acho que no momento que se anunciou que poderia vir o Osvaldo, tanto passear com o Fortaleza era claro que o time que levasse o Osvaldo, né? Ia ter uma ampla vantagem sobre o outro porque é um jogador realmente de rara habilidade um jogador que tem o drible, um jogador que tem velocidade, né? E assim, é difícil encontrar no futebol você vê que o Ceará tinha jogadores ali pela lateral, tinha jogadores pela ponta com velocidade mas que talvez não tivesse a qualidade na execução como o Osvaldo tem Então foi um grande diferencial que o Fortaleza teve a trazer o Osvaldo foi realmente um investimento que valeu a pena pro time, né? O título é uma comprovação disso É uma comemoração que acontece em gramadas, nas arquibancadas do Estádio Olímpico Plácido Castelo Merecidamente o Fortaleza faz aquilo que representa qualquer torcedor alegre e feliz ganhar um campeonato estadual em 1990 em 1990